Como usar a palheta? Essa é uma dúvida aí de, vou falar assim, mais ou menos 90% dos alunos, quando está começando, tem essa dúvida aí. Qual é o melhor jeito de usar a palheta? Bom, não existe jeito certo nem errado, tá? Vários jeitos, cada um se adapta com uma forma de segurar a palheta. Um segura de um jeito, outro segura de outro, outros preferem tocar com a mão. Inclusive, se você é daquele aluno que prefere tocar com a mão, gosta mais de tocar com a mão, tem um vídeo lá onde eu ensino, vou tentar deixar aí na descrição, onde eu ensino como usar essa mão, tá? A forma certa de usar esses dedos, para você ter mais agilidade, tá? Vai lá que eu vou te ensinar certinho lá. Se você gosta de palheta, fica comigo aqui, que eu vou te passar várias formas aqui de usar. O que você se adaptar melhor você usa, tá? Tem vários jeitos, tem esse jeito aqui, que eu vejo muitos guitarristas aí, violonistas usam esse jeito aqui. Então se você coloca a palheta aqui, você coloca esse dedo assim, tá? A palheta você coloca aqui, com a ponta para cá, tá? Sempre assim, a ponta aqui, ó. Vou dropar. A ponta aqui, ó, tá? O dedo está assim, ó. Você coloca a palheta aqui, ó. Tá vendo? Em cima do dedo assim, ó. Com a ponta para lá. Vai ficar no mesmo sentido dessa parte aqui, tá vendo? Ela fica apontada para lá. Aí você vem e coloca o polegar. Coloca o polegar. Aí ela fica a 90 graus mesmo, retinha. Aí você toca. Tem gente que segura assim, tá? A maioria, acho que eu creio que a maioria dos guitarristas violantes segura assim. Segura assim. Agora, tem gente que segura, já vi gente que toca assim, com a mão fechada, ó. Tá? Tem gente que toca assim com a mão fechada. Aí você vê o jeito que você se adaptar melhor, tá? Não existe jeito certo nem errado de segurar. Você pode segurar até assim, ó. Com esses dedos, cá. Se ficar bom para você, se for o melhor jeito de você tocar, você pode segurar. Aí tem gente que segura assim, com a mão fechada. Eu vejo gente que toca sempre assim. Tem gente que toca assim, com a mão aberta, tá? Cada um toca de um jeito. Eu, aí o meu jeito de segurar a palheta, não é porque é melhor, nem é pior. Foi o jeito que eu me adaptei, tá? Também eu acredito que é mais assim. Por influência. Porque a gente é aquilo que a gente consome, aquilo que a gente absorve. E quando eu comecei a tocar, o guitarrista que eu admirava muito, admiro, né? É o Slash, que me inspirou a aprender a tocar guitarra, quando eu aprendi. Aí eu ouvia muito ele, né? Aí eu ouvia, é... O jeito de ele segurar, eu segurava a mesma coisa, lógico. Ó, é assim, ó. Não é, não é assim do lado do dedo, não, tá? Você vai, você vai... É até mais fácil para você segurar. Você vai segurar ela, você coloca ela aqui, em cima do dedo, assim, ó. Reto com o dedo, aponta para lá, assim. Tá vendo, apontando? Aí você vem e segura com o polegar, tá? Assim. Agora ela fica um pouco torta para cá, assim, ó. Quando você segurar, ela vai se adaptar na sua mão do jeito certo, tá? Quando você tocar. Você coloca ela assim, é um pouco torta para cá, assim, ó. Para fora, tá? Para lá, assim. Mas também não é igual, assim, 90 graus, não, tá? É assim, ó. Tá vendo aí? Deixa eu ver. É assim. Ela é reta, assim, ó. Ela fica reta, assim, ó, tá? Ela não fica, assim, do lado do dedo, não. É aqui mesmo. Você coloca ela assim, reta, apontando junto com o dedo, assim. E a paleta eu estou usando pequena, assim, porque eu prefiro mais pequena, tá? Mas tem gente que gosta grande. Você escolhe aí. Aí vai de gosto, tá? É bom você ter duas para você testar. E eu gosto de paleta bem dura. Essa daqui é bem dura mesmo. Bem dura mesmo. É reta, assim, e você vai segurar com o polegar. Só isso. Aí você segurou aqui, ó. Agora vem mais para a ponta do dedo, tá? Não é bem aqui, não. É mais um pouco para a ponta, assim, do dedo. Agora, só que eu não gosto muito de segurar, assim, com a mão fechada, tocar. Eu não toco com a mão fechada, não, porque eu acho que trava, entendeu? Que é mais lento. Agora tem gente que toca assim, você sai muito bem. Eu gosto de tocar assim, ó. Eu coloco esses três dedos aqui, tá? Vou ouvir o long guitar, tanto faz, tá? E eu toco com esse aqui, ó. Porque tipo que esse aqui apoia o dedo, entendeu? Apoia a mão. Esses três dedos aqui apoiam a mão. E você mexe aí, isso aqui, ó. Tá? Porque assim eu acho que encaixa muito o movimento. Outra coisa. Ela não fica assim, reta, não. Você não vai tocar na corda, ela reta. Você toca meio de lado, assim, com a quina dela. Entendeu? Ela tem que ficar meio de lado. A mão não fica assim, pé, não. Fica, ó. Tá vendo? Olha a sétima como é que a mão tá para você não fazer errado, tá? Um pouco de lado. Não é bem assim. Não. Não é um pouco de lado, assim. Tipo com a quina dela, com essa parte aqui mesmo, assim, ó. Entendeu? Como se fosse assim mesmo. Mas é um pouco assim, ó. Nem é reto e nem é assim. Cortando, tipo cortando. Igual a gilete, não. É meio torto, assim. Meio pau. Quando você for tocar, você vai vendo que você vai se adaptando de um jeito melhor, tá? Cada um toca de um jeito. Mas eu toco assim porque é assim, reto. Ela trava na corda, tá? Quando você toca, tipo que ela trava. Você não tem velocidade na hora de fazer uma escala rápida ou alguma coisa. Aí eu seguro assim e também o movimento. Você tem que economizar bastante o movimento, tá? Na hora do uso da paleta. Você não pode tocar, tipo... Entendeu? Você vê um guitarrista fazendo solo, você não vê ele tocar. Não. É, ó. Movimento curto. Porque quanto menos você afastar da corda, melhor. Quando você afasta, você perde tempo. E consequentemente, você perde velocidade também. Então, ó. Aí, por exemplo. A não ser assim, uma hora que você for fazer, tipo aquelas estraladas. Aí, é claro, né? Você vai tocar com mais força. Mas, numa escala assim, você não precisa de força, não. Então, é isso aí. Você escolhe o seu jeito aí. Eu gosto de tocar assim, tá? Mas, não é regra. Não é que você tem que tocar assim. Você toca como você achar melhor. Eu gosto de tocar assim. Aprendi assim. Já me acostumei. O jeito que ficou melhor pra você, é colocar aí embaixo aí. O jeito que você prefere, tá? Se inscreve aí no canal, que é pra você não perder mais vídeos, tá? Sempre que tem vídeo aí, com dicas. É isso. Tchau, tchau.